Você já teve aquela sensação de não conseguir desligar em momento algum? Não conseguir parar de pensar? Aquela coisa de a mente não para, que desespero! Você já sentiu isso? Que pensa demais? E sim, realmente, se a gente não toma conta da mente, a mente toma conta da gente. Um grande desafio, né? Então fique aqui no nosso encontro de hoje, aqui no Chá e Terapia, falaremos sobre o pensamento excessivo e acelerado. No livro sobre a ansiedade, Augusto Cury descreve a síndrome do pensamento acelerado como o mal do século, envolvendo uma alteração desencadeada pelo excesso de estímulos, informações, multifunções, profissionais sociais e até mesmo familiares. Mas o problema não está associado ao conteúdo dos pensamentos, e sim à quantidade e velocidade com que eles acontecem dentro do cérebro. Isso causa uma mente acelerada, inquietação, impaciência e falta de criatividade. Você já se sentiu assim? Ou talvez está se sentindo? E sim, pensamento acelerado, a dica é desacelerar. Mas como fazer isso, Ivana, no mundo acelerado? Primeiro, realize um planejamento diário, onde você vai determinar o que você precisa fazer, as tarefas e as prioridades. E lembre que talvez as últimas tarefas lá embaixo, talvez ficarão para o dia seguinte. Dessa forma, você vai organizar a sua mente e você não vai se sobrecarregar com os pensamentos. Vamos em ordem. E ainda assim, se estiver naquela situação sendo bombardeada, uma dica que serve, que ajuda muitas pessoas, escreva. Pegue um papel e escreve tudo o que você está pensando. Faça uma lista. Ou até, se você não tiver um papel na mão, pegue e grave um áudio para você mesmo sobre tudo o que você está pensando aceleradamente. E outra dica, sim, mudança de hábitos. O que a gente costuma dizer, desfocar, desfoque dos pensamentos. Faça com que outras atividades compitam com os pensamentos. Então, como que eu consigo encontrar algumas atividades? Realize pausas mais frequentes na rotina. Inclusive, é mais importante ter pausas frequentes de menor duração do que poucas pausas com maior duração. Para isso, para tratar do síndrome do pensamento acelerado, é mais importante a frequência do que necessariamente a duração. Também pratique técnicas de relaxamento, de respiração, talvez alguma atividade lá para se relaxar. E atividades físicas são muito importantes, tanto pelo momento de desfoque, mas também por tudo que envolve atividade física e os benefícios que nós conhecemos muito bem sobre a mente e sobre o corpo humano. Outra dica, diminua os acessos à internet. E as redes sociais também. Diminuindo os acessos, está sendo recomendado, talvez três momentos do dia, com horários estabelecidos para você ter acesso. Diminuindo, a gente está reduzindo também o número de informações ao qual nós somos expostos. Por último, hobbies. Dedique tempo para se reunir com amigos, passar tempo talvez com o seu animal de estimação, o seu cachorro, o seu gato, com a sua família, com aquilo que você gosta. Então, para diminuir os pensamentos acelerados, pense, o que você gosta de fazer? Coloque um tempo, isso é prioridade. Se concentre em coisas que também são agradáveis. Há atividades que não apenas sejam produtivas, mas que também te ajudem a reconstruir o dia. E não se esqueça, se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça, compartilhe com os amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal da Igreja Onás PC. Até o próximo encontro!